Na Copa do Mundo, eu consegui ver todas as minas jogando de perto, assim, a Renar, a Zagueira, mano, foda, muito legal, assim. E a Marta, durante a Copa, ela meio que boicotou o patrocínio, porque é muito fácil as marcas apoiarem durante um evento grande, né? Então, tipo, a Copa do Mundo começou a dar um buchicho, a Globo vai transmitir, que não sei o que, aí apareia pipoca, um monte de marca aproveitadora. E aí, a Marta falou, mano, as marcas esportivas procuraram ela, ela falou, não, eu vou jogar sem nenhuma marca. Aí ela pintou a chuteira. Igual eu tava até agora, né? É, eu acho que ela tá, né? Sem marca nenhuma. Ela é B10, tá boa. Ela pintou a chuteira de preto e colocou um símbolo de igualdade, assim, pra lutar pelos direitos de, tipo, salários iguais, estruturas iguais, futebol igual pra todo mundo, pra homem, mulher, pra quem quiser jogar. E foi do caralho, porque ela bateu o recorde de maior artilheira da história da Copa. Nossa, é um gol de pênalti? Tanto entre homem quanto entre mulher. Eu quase chorei nesse gol de pênalti. E ela fez um gol de pênalti contra a Itália, e aí ela pega e beija a chuteira, quando ela quebra o recorde. Você chorou, né? Mano, tem o vídeo, assim, eu alucinada. Porque, pô, é um momento histórico, ela tá representando muito mais do que só, tipo, uma artilharia em Copa do Mundo, ela tá representando uma luta por direitos iguais, por tudo isso, que as minas se fodem no futebol feminino. Então foi muito da hora, assim, muito mesmo. Mas depois nós perdemos pra França, e aí viemos pra casa. Foi a França que foi campeã? Ele racha, mano. Ela tava contando uma história, mas depois deu tudo, foda, foi embora, chora. Eu tava olhando pra história, caralho, que foda a superação. E aí acabou tudo, foi embora. A França foi campeã, não foi? Estados Unidos. Estados Unidos? Contra a Holanda na final. A França caiu na semi. Mas quem é o país que tá jogando mais bola mesmo? Ah, Estados Unidos não dá pra brincar, não. Todo mundo fala isso, mano. O Canadá também é foda, né? Cara, na verdade, sim, o futebol feminino tá crescendo muito no mundo inteiro, né? Muito, tanto aqui no Brasil quanto fora. Mas os Estados Unidos, os caras já jogam futebol feminino há muitos anos. Então a base deles, a base do futebol feminino, no colégio, no colegial, na faculdade, é muito grande. Então pra sair um time pronto é muito fácil. Muito louco, porque isso, eu não imagino que na escola o soccer lá, eles usam o futebol assim. Eu imagino que as meninas vão pra outros bagulhos, que da hora, sabe? Então o masculino lá, o soccer é bem deixado de lado, assim, o feminino é um dos principais, mano. Que doideira, mano. Então as meninas curtem meio dedo de moleca jogando essa porra. Ó, como é o nome daquela puta? Tava até no FIFA, mano. Essa mina, naquele modo carreira lá. Puta, eu vi esse bagulho aí, mano. Qual que é o nome dela? Americana? Americana. Alex Morgan? Essa não. Ou Rapno? Acho que é a Morgan, né? Não sei. Ele sempre perguntando pro Alex. É porque o Alex tá ali no col... Ó, tem três monitores na frente dele. Ele nunca... Ele nunca procura. Você vê que a mão dele nem mexe, tá ali na mesa, foda-se. Ele faz assim, ó... Procura, Alex. É, velho. É a Alex Morgan. Deve ser. Alex Moro, Alex Moro. Ela mesmo. Vai lá, bota aí, velho. Mas eu lembro que, tipo, tem a... A Rup Solo é a goleirona também, não é? É americana, né? É, mas já aposentou. Mas ela mesmo. Não, mas tô ligando. Eu lembro que... Eu lembro que um dos maiores... Você acompanha. Ô, eu acompanho, mano. Da hora. Que fofinho esse gordinho. Eu, tipo assim, eu não... Que nem meu pai. Meu pai tá acompanhando pra caralho as minas do Corinthians. Tanto é que eu chego em casa e falo assim, ah... O Corinthians masculino tá dando, mano. Vamos pro feminino que tá melhor. Ele fala isso não, mano. Mas é, mano. E ele tá assistindo. E ele, tipo... Teve Corinthians Palmeiras outro dia? Ou foi? Domingo, domingo. É. Aí, ó. Porque foi onde eu tava em casa. Meu pai tava assistindo. Aí vocês assistiram? Corinthians Palmeiras. Que da hora, mano. Não, eu não assisti. Meu pai tava assistindo. Eu tava comendo. Mas é bom a gente... Tem que tentar ter nessa visualização, mano. Divulgar mais. E a galera entender e respeitar também. Eu acho que falta um pouco de respeito também, né? da parte dos homens. Cara, é. Falta muito. O futebol masculino, né? O futebol masculino. O futebol masculino. O futebol masculino. O futebol masculino. O futebol masculino, né? O futebol masculino. Tchau, tchau.